No vídeo de hoje eu desafiei o meu amigo Terazo para uma batalha no Dragon Block C. A gente vai ter 30 minutos para ficar o mais forte possível e depois vamos tirar um PVP. Meu parceiro Terazo, eu não sei se você sabe disso, mas o servidor acabou de ser resetado. Ele foi resetado ontem, meu mano. Você sabe o que isso daqui significa? Não, velho, mas o que significa? Significa, galera, que todo mundo foi resetado. E é uma nova temporada e agora todo mundo vai começar do zero. Inclusive eu, que já joguei muito aqui nesse servidor e agora sou um anãozinho criança, nem raça eu tenho. Mas então Terazo, a gente está aqui no servidor do Dragon Ball Super, o DBC Super. É um dos maiores servidores de todo o mundo e é o meu servidor favorito de Dragon Ball. E é o servidor que eu mais jogo e é por isso que eu quero fazer um desafio com você, meu aliado. Meu mano Terazo, o desafio é o seguinte, a gente vai ter 30 minutos para ficar o mais forte possível nesse servidor e depois vamos tirar um PVP. Você aceita esse desafio? Mano, você está ligado que, obviamente, eu vou aceitar, ainda mais que é uma revanche para mim. Demorou então, meu mano Terazo, o Dragon Ball que seu pai domina. E é isso então, mano. Vai estar começando a valer o tempo. Boa sorte para você, meu aliado. Bom, rapaziada, como eu vou começar do zero e eu quero ficar forte num curto período de tempo, o mais sábio seria eu me criar como Sayajin puro. Mas eu vou estar me criando como Ralph Seiya só para eu conseguir mudar o meu cabelo, né, galera? Esse daqui para mim faz toda a diferença. Eu gosto de pintar o cabelo e a cauda. Só dá para pintar o cabelo e a cauda se você for Ralph Seiya. Se você for Sayajin puro, você não consegue pintar a sua cauda. Aí, desse jeito fica bem bonitinho. E eu vou ser adulto mesmo, tá? E agora eu vou me criar, galera, como guerreiro. Porque o guerreiro dá mais dano na mão. Como eu não vou ter muito tempo para ficar comprando poder e o Pineskills, eu quero ir na porrada, mano, que nem um Sayajin. E aqui no servidor você já começa com o item inicial, que no caso é essa armadura aqui do grande Sayaman. E essa espada aqui de 18 de dano, então já vai ajudar bastante. E eu já vou aproveitar e vou dar uma conferida, né, galera? Porque aqui tem os kits, né? Tem o kit diário VIP, que no caso você consegue o seu VIP se você gravar aqui no servidor, pegar sua tag youtuber. Mas eu vou estar pegando o normal, galera. Peguei aqui o kit normal diário, mas... Por isso que eu já estou com bastante semente dos deuses e carne. E agora eu já vou aproveitar para fazer algumas coisas, galera. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar os status iniciais com o Zeno, que vai deixar todos os meus status com 2 mil. Aí, ó, completei falando com ele duas vezes, ó, tudo 2 mil. Até porque, galera, todos esses NPCs aqui do início te ajudam na sua jornada. E vou vir aqui com o Bios para estar pegando o meu TP inicial. Que no caso é 5 milhões de TP inicial, galera. É muito TP. Aqui com o Iz, ele te mostra as missões de treino inicial. Mas eu não vou falar com ele agora. A Margarita escolhe sua idade, mas eu quero ser adulto, então não vou mudar também. O Sr. Kaiô é especialidade. E o Daishinkan para deixar você bem mal ou divino. Eu vou tentar ser divino, galera. Eu não sei se melhor alguma coisa ser divino, mas eu deixei meu kit divino. O Mestre Kamen tem farm em equipe. Até porque esse servidor você pode montar a sua equipe de Dragon Ball. Tipo, criar os guerreiros Z. Cara, é insano, mano. Eu quero ver todo mundo jogando no servidor. E é por isso que todas as informações dele vai estar no comentário fixado. E para quem assiste o canal, sabe que eu faço lives aqui, que eu jogo aqui, que eu me divirto bastante. Então você pode encontrar eu jogando aqui. E eu vou querer desafiar você, é claro, para uma batalha. Aqui tem um Corning, que é para escolher a sua raça, né? A sua classe. Eu vou escolher a classe de tanque, porque eu gosto de ter muita defesa. E aqui tem as missões diárias com o Merus. E falando com esse maninho aqui, ele te fala os comandos básicos. Mas eu não preciso saber os comandos básicos. Até porque tudo já fala aqui, ó. DBC Super Temporada 5. Olha aí, galera. Pô, é muito legal saber que eu gravo desde a temporada 2, mano. Isso daqui é sensacional, cara. Antes de iniciar, veja as regras usando barra regra. O método mais seguro de farmar é na Warp Mina. Para visitar a nossa loja, digite barra site. A forma mais eficiente de farms é na Warp Saga ou Planetas. Que no caso, galera, é para farmar TP. Mas antes de tudo, galera. Antes de eu farmar, eu quero falar com alguns mestres. E é por esse motivo que eu vou usar esse comando aqui, ó. Barra Warps. Que eu consigo ver todas as Warps aqui do servidor. E eu quero estar falando com algum mestre. Tipo o Kamisama. Porque aqui, ó. Tem vários e vários mestres. E esses mestres aqui podem me ensinar uma coisa muito útil, galera. Que no caso, eu quero aprender... Cadê? O Tranks não ensina essa habilidade. Vamos ver se o Vegeta ensina. O Vegeta não ensina essa habilidade. Mas com certeza, galera. O velhote que a gente tanto ama. Que no caso é o Kamisama. Ele ensina. Que no caso é... Cadê? 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 New Skills. Kisense, galera. Essa que eu quero aprender. Aprendi o Kisense. Agora eu posso vir aqui no Warps. Vou aproveitar e vou falar com o Sr. Kaiô. E eu vou ver se eu consigo aprender o Kaioken. Ah, o Kaioken é caro, hein, galera. Ainda não consigo aprender. Mesmo tendo mais de muito mente aqui. Mas eu não consigo aprender. Mas beleza. Então vamos vir aqui, ó. Warps. E vamos fazer a saga, galera. Talvez só de estar começando, galera. A saga iniciante já vai estar sendo muito fácil pra mim. Não vou mentir. Mas vamos lá, ó. Eu quero ver aqui, ó. Vamos passar a iniciante. E vamos ver se eu consigo derrotar esses bichos aqui, galera. É, se bem que eu não consigo não, né? Eu tenho que miupar, galera. É... Vai, né? Se você se engana. A gente acha que não quer falar. Eu vou miupar aqui. Eu não sou bobo. Vou colocar bastante index e com. Que STR eu não preciso, galera. E eu consigo pôr uma super forma? Não. É um milhão de TP. E eu falto a pouquinho. E eu acho que eu vou formar na missão diária, galera. Sendo bem sincero, eu acho que eu vou ganhar um TP a mais, mano. Ó, missão diária. Nível 1 a 99. Vamos lá. Missão diária nível 1. Ah, o treinamento básico, galera. É com o Whis, mano. Ó lá. Vamos lá. Iniciar o treinamento básico com o Whis. Que, no caso, é derrotar aqui o Pilaf. Nossa, eu tô tomando muito dano. Eu não sei de quem. Cara, eu não sei porque esse bicho aqui veio me bater, mano. Nossa, galera. Mas o Pilaf aqui tá dando muito dano, velho. Eu acho que eu não consigo fazer a missão do Whis, mano. O que é isso que tá acontecendo comigo, galera? Eu acho que eu mosquei de não ter comprado o Super Saiyajin na minha primeira oportunidade, galera. Porque o Super Saiyajin ia fazer uma grande diferença pra mim, velho. Tipo, não ia ser pouca diferença. Ia ser muita diferença. E aí tem dia que eu tinha perdido, galera, porque esse bicho aqui é nível 7. Tem uns que são um pouco mais fracos, que é nível 1, nível 2. Só talvez me ajude mais a farmar do que eu já começar farmando nesses níveis 7. Ó, o Pilaf é nível 4. Eu acho que o nível mais fraco mesmo é o do Pilaf, galera. Então eu tenho que tomar cuidado pra derrotar o Pilaf, mano. Beleza. Come aqui a semente. Beleza, derrotei. Nossa, eu derrotei e fui derrotado, galera. Será que vai dar pra dar ali? Ah, ainda não deu um milhão de TP, velho. Ganhei 10 mil de TP. Eu tenho que tomar muito cuidado, mano. Eu acho que tem que ter um farm mais fácil do que o Pilaf, mano. Não é possível. Senão, galera, azedou, mano. Meu pay totalmente errado de não ter comprado o Super Saiyajin 1, mano. O pay muito errado. E eu acho, galera, que o Pilaf é realmente o mais fácil. Então eu vou ter que ficar upando aqui com o Pilaf até eu liberar o Super Saiyajin 1, mano. Só que, ó, aqui ele não tá me batendo esse Pilafzinho aqui. Espero que ele continue não me batendo. Já tô quase conseguindo aqui o Super Saiyajin 1. E é isso, galera. Vamos ficar aqui farmando até pegar o TP pra eu liberar o Super Saiyajin 1, mano. Vambora, galera. Vambora. Rapaziada, eu vou comprar aqui a minha primeira Super Forma. E, meu Deus do céu, tomando dano de alguma coisa, velho. Que isso? Eu quero ver se vai mudar algo. Porque agora meu Battle Power é 36 mil. Porém, se eu usar aqui a minha primeira Super Forma, eu quero ver o quanto vai subir de Battle Power. E subiu até que bastante. Tô com 50 mil de Battle Power, cara. Pô, maravilhoso, galera. Eu acho que 50 mil, mano. Eu não vou ter dificuldade pra tá fazendo a missãozinha do Pilaf, não, galera. Ó lá, eu tô tomando bem menos dano que eu tomava antes, galera, ó. Eu tenho que derrotar, se eu não me engano, 5 Pilafes. E agora, desse jeito aqui, ó. Tá bem mais fácil, ó. Até completei minha missão. Aqui dá um barra missão e completei ela. Só não faço ideia do que eu ganhei. Mas tá bom, eu vou aproveitar também. E eu quero ver uma coisa, galera. Aqui nas Warps, eu consigo ver várias coisas, né? E eu quero ver a nossa loja. Porque como eu tenho essas esponjas aqui, galera, talvez eu consiga evoluir a minha espada. Nem a armadura que eu quero, é a minha espada. Mas eu também posso até evoluir a armadura também, galera. Pode ser uma boa. Porque aqui no servidor tem essas máquinas techs. E essas máquinas aqui, galera, te vendem itens. Pode até vender a armadura. E a armadura no começo vai me ajudar muito, véi. Porque essa armadura aqui, galera, não dá não, mano. Ela protege quase nada. Vou tentar achar aqui a de armadura. Olha, galera, tem as formas que tá comprando aqui agora, mano. Que da hora, véi. Olha, eu não sabia disso, não. Ah, que da hora, galera. Ó, achei a de armadura. Só que, meu Deus, galera, não é fácil não, mano. Eu não tenho pra comprar. Se eu não vou ter de armadura, provavelmente eu não vou ter de espada. Essa dá 15 de dano. E essa daqui já dá muito mais de dano, hein. Não, as duas dão muito mais de dano do que a minha. Eu vou tentar juntar 16 esponjas, galera. É isso que eu vou fazer. Vou vir aqui na minha próxima missão. E no caso de derrotar 5 NPC nível 5. Esse daqui é nível 7, então já conta. E eu acho que eu já consigo derrotar ele, galera. É, eu tô, por cada vez, ficando mais forte. Porque tá subindo aqui a minha transformação. Vai subir minha mastery. Quando vai subir na mastery, eu vou ficando mais forte. Tanto que eu não tô tendo dificuldade pra derrotar esses bichos aqui, não, hein. Tá sendo bem facinho, galera. Pô, e é só derrotar 5? Será que eles dropam esponja, mano? Eu acho que deve ter uma chance de dropar esponja, galera. Porque minha meta vai ser pegar mais esponja, mano. Ou eu vou tentar fazer alguma coisa pra conseguir esponja, velho. Ó, completei aqui a missão. Tô ganhando muito EP e eu vou lançar boa, mano. Perguntei ali no chat se alguém troca comigo esponja por Senzu. Porque eu posso dar muita Senzu pra pessoa, velho. Ele pediu TP em mim, galera. Vou aceitar aqui o TPA dele. Espero que ele me salve nas esponjas, mano. Ó, o maninho tá bem aqui, ó. Vou arrumar pra ele algumas Senzus aí, ó. E espero... Ô, louco! Ô, louco! Cadê ele? Eu não tô conseguindo dropar Senzus pra ele. Ó lá, eu não tô dropando. Será que se eu colocasse ele no inventário eu consigo dropar pra ele? Ih, não tá dropando. Cara, eu não sei por que não tá dropando, velho. Será que tá dando conflito? Não, não tá dando conflito. Ah, que isso, cara. Só queria dar uns negócios pra ele. Só que eu não tenho nem dinheiro, galera, pra falar no chat, mano. Pô, maninho, você tá vendo esse vídeo aí, mano? Você foi meu herói agora, cara. Você foi muito meu herói. Tipo, demais meu herói, velho. Pena que eu tô tão pobre que nem pra falar no chat eu consigo, velho. Mas beleza, espero que você assista esse vídeo aqui. Rapaziada, como eu tive um herói, eu já vou conseguir comprar a minha espada absurda, né? E esse cara vai me ajudar demais, mano. Porque, ó, eu comprei uma espada de 1.200 de dano. E agora eu consigo comprar uma espada de mais de dano ainda. E consigo evoluir pra mais uma espada ainda. E eu vou evoluir ela mais uma vez pra espada blindado. Porque agora, galera, eu tenho uma espada de blindão, moleque. Olha isso. Como ele me arrumou muitas esponjas, talvez, talvez... É que eu gastei muito em espada, hein, galera? Mas talvez, assim, tipo, talvez eu consiga comprar uma armadurazinha, hein? Eu acho que eu consigo comprar uma armadurazinha básica. Ó, comprei aqui a básica. E eu acho que dá até pra evoluir essa básica, galera. Olha, por pouco eu não evoluí essa armadura básica. Mas se liga agora. Agora o pai tá melhor, mano. Agora o pai tá monstro. Tanto que se eu vir aqui na missão, galera, eu vou fazer a missão com muita facilidade, velho. A minha missão é derrotar cinco desses bichos aqui, galera. Com essa espada aqui é um tapa, mano. É um tapa, galera. Foi o que eu falei, cara. Se você souber aqui o esquema de upar nesse servidor, como eu já jogo bastante nele, vai virar tudo mais fácil. Até uma chave aqui eu consegui pegar, mano. Até uma chave. Olha isso, galera. Tá muito easy pra farmar, mano. Já consegui 100 mil de TP. E eu quero abrir essa chave, galera. Então eu vou escrever o ARPS aqui. E vamos vir nas caixas. Porque aqui na minha mão eu tenho uma chave básica. Então eu quero ver o que pode vir aqui se eu abrir essa chave básica. Vamos colocar aqui. E eu ganhei 32 esponjas. Ai, eu nem queria, papai. Eu nem queria, galera. Eu vou pôr a minha armadura no máximo agora. Eu vou ter a espada e a armadura de blindão, cara. Já era, galera. Tenho a armadura inteira de blindão, mano. Olha como eu fiquei bem mais da hora. E eu tenho mais 31 esponjas. Talvez eu até consiga comprar uma peça. Mas eu não vou comprar, não. Porque essa armadura é muito cabulosa, galera. Eu queria comprar ela completa. Mas eu acho que agora eu já até consigo fazer as sagas no nível mediano, galera. Eu acho que o nível iniciante eu já passei. Eu acho que se eu vim aqui com o Goku pra fazer as missões medianas, que é NPC do nível 14 ao 20, eu acho que eu já consigo, galera. Vamos ter a certeza agora se eu consigo. Nossa, que maravilha, cara. Olha isso, mano. Eu acho que dando um hit assim, é que eu não sei quanto de dano eu tô dando, galera. Eu tô dando mil e pouco de dano. Mas eu acho que, mano, desse nível aqui que eu tô indo, talvez eu consiga ter a difícil. Olha isso. Eu já farmei quase 1 milhão de TP. Pra comprar a minha forma é 600 mil de TP. Então mais um pouquinho eu compro a minha forma. Eu quero estar vendo aqui, galera, se eu consigo então fazer a difícil, né? Tem iniciante... Eu não sei qual é a mais difícil, se é a avançada ou a difícil. Mas eu acho que a avançada vai ser mais fácil. E se eu não me engano é a saga Cell, galera. Vamos lá então ver aqui a avançada. Eu acho que provavelmente eu vou sair dando um tapa em todo mundo, galera. Já tem... Oxe, o Vovô Gohan. Eita, a preula, galera. Ele é forte, hein? Caraca, logo o Vovô Gohan é o primeiro NPC, mano. Quase acabou comigo, olha isso. Mas agora eu tenho status pra estar comprando mais uma transformação. E chegando agora no nível 2 de Super Saiyajin, eu chego na farma Grade com 65 mil de Battle Power. Aqui, galera, é tiro, porrada e bomba, mano. Eu consigo... Mano, opa. Eu consigo farmar, mas não é nada fácil. Eu quero estar vendo pra comprar o Super Saiyajin 2. Eu vou precisar de 1 milhão de TP. É, farmar 1 milhão de TP, eu já não sei se é fácil não, mano. Tá, eu vou ficar farmando aqui no caos, porque o caos é muito tranquilo de farmar nele, galera. E eu quero ver derrotando 4 caos. Quanto de TP eu vou ficar? Ficar normalmente... Vamos ver agora, galera. Me deu... Nossa Senhora, que isso! 200 mil de TP, galera. Olha isso, cara. Pô, galera, então pra eu farmar 1 milhão de TP aqui, eu quero ver se é isso mesmo. Ó, tô com 300 mil de TP. Se eu ficar com quase 600 mil, é porque o caos é o meta do farms, galera. Derrotando 4 caos, então, vai ser o meta. Cara, eu tenho certeza, mano, que o Teraso não vai estar nesse nível, galera. Pode ter certeza, mano. Eu fui muito ligeiro pra upar isso daqui. Vamos lá. É, ó, quase 600 mil. Cara, eu vou tentar pegar, então, 1 milhão, mano. Eu vou tentar pegar, então, 1 milhão. Ô, louco, veio duplicado agora. Meu Deus, 1 milhão. Já veio 1 milhão. Pra comprar mais uma Superforma, galera. Qual é a próxima Superforma minha? Será que é 1 maior ainda? Eu queria já pegar o Super Saiyajin 2. Ah, é 1 maior ainda. Cara, eu vou ficar farmando pra pegar o Super Saiyajin 2, galera. Desculpa, mano. Eu sou ganancioso. Eu quero ganhar esse daqui. E eu acho que no Super Saiyajin 2, no estado de Super Saiyajin 2, eu acho que eu consigo derrotar o Teraso. Eu acho que não. Eu vou ter certeza que como Super Saiyajin 2, eu vou derrotar ele. É 1 milhão e 600 de TP. Eu tenho que ter a sorte de eu pegar aquele TP multiplicado. Então, vamos farmar aí. Bom, rapaziada. Consegui acumular aqui o total de 1 milhão e 800 de TP. Então, agora eu consigo comprar essa Superforma. E, se eu não me engano, galera, eu acho que era pra ser o Super Saiyajin 2. Se for um grade, eu vou ficar bolado. Vamos ver, ó. O P1... É, vai ser um grade, galera. Nossa, vai ser o grade do Tranks, mano. A próxima seria o Super Saiyajin 2. Custa 2 milhões e 400 de TP. Mas temos uma notícia triste. Acabou o tempo e chegou a hora do PVP final, mano. Então, eu não tenho mais tempo de fazer nada. Ih, cadê o Teraso? Teraso? Oi, peraí. E aí, tá pronto o PVP final, mano? Cara, eu preciso falar um negócio com uma burrada que eu fiz. O quê? Né, cara? Calma aí, deixa eu vir aqui no Mastery. Será que eu consigo upar minha Mastery? Vamos ver. God Form, God... Não. Ah, só UPA. Caraca, no UPA de transformação, cara. Mas beleza, o que você quer? Cadê você? Vem cá, fica aqui na minha frente. Tô aqui, ó. Cadê? Como é que você conseguiu essa armadura? É o quê? Como é que você conseguiu essa armadura? Como eu consegui essa armadura? É. Na loja, comprando com esponja. Você não tinha esponja? Ninguém me deu esponjinha, mano. Você não ganhou esponja? Todo mundo nasce com 10 esponjas. Ah, então. Aí eu pedi pra alguém daqui do servidor, que eu mandei ali no chat, me arrumar um pouquinho de esponja. O carinha me arrumou um pack e eu comprei uma armadura e uma espada de 1.200 de dano. Olha aqui. Ah, meu Deus do céu. Tá bem, Chris. Eu dei estratégia, cara. Estratégia inscrito, né? É o quê? Estratégia inscrito. Ah, não, não. Nada disso. Já tá chorando antes do PVP? Mas sabe por que eu tô chorando? Que eu tô querendo fazer isso, reclamando? Por quê? Fiquei meio assim, tá ligado? Eu ganhei no início, eu ganhei 5 milhões de TP. Certo. E eu upei meu status. Você não comprou transformação? Não, calma. Calma, calma. O quê? Aí eu fui nesse senhorzinho aqui, ó. Certo, zenhou. Zenhou a Samaa. Cliquei nele, né? Sim. E peguei o status inicial. E aí? Só que eu já tinha upado. Então eu gastei 4 milhões de TP pra nada. Nossa, sério que você fez isso? Meu Deus do céu, galera. Esse é o Terazo. O Terazo já dá um Barra Arena aí. É, eu tenho uma ideia. Dá um Barra Arena aí, vai. Tô crazy. A única coisa que eu consegui pegar foi Kyle Kane e Mark Hamadinho. Ah, Mark Hamadinho é nice, mano. Kyle Kane eu acho que é mais forte que minha transformação. Você tá aqui na arena? Não sei não, mano. Dá um Barra Arena aí. Vai, Barra Arena, né? Aham. Aí, ó. O jogador entrou na arena, tá? Eu e você, eu acho, na arena, Terazo. A gente só tem que se encontrar. Cadê você? Você sabia da Mark Hamadinho, crazy? Não, sabia eu sabia, mas eu não queria pegar ela, não, tá ligado? Cadê? Eu nunca te vendo na arena. Eu tô atrás de cima. Ah, agora eu te vi. Bom, Terazo, usa o seu Kaioken aí. Ué, cadê meu Kaioken? Ué. Eu comprei o Kaioken. Se você não sabe, eu não vou saber. Eu acho que é no Barra Habilidades, não? Pera aí, Barra Habilidades. É habilidades mesmo, não. Jump, Dash. Cara, se você segurar o G, você não se transforma no Kaioken? Não. Bom, boa sorte. Ah, mano. Boa sorte, Terazo. Galera, você tá assistindo o vídeo até agora, não deixa o like, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias, assim você não perde nenhum. Terazo, vamos então PVP na mão? Quando você falar já, então, mano. Não sei se você conseguir ativar o Kaioken, não, tapa aí. Você é forte? Você é forte? Dá pra ir? Dá pra ir, você é forte. Um, dois, dois, um, bora. Você é forte? Eu não sei se eu vou ser forte também. Nossa. É sério, Terazo? Não, vem aqui de novo, é sério? É sério isso? Cadê você? Eu tô no mesmo lugar até aquela hora. Mano, eu vou de Super Saiyan 1, eu acho. Vem cá. Deixa eu ver, ó. Vou me transformar no Super Saiyan 1, peraí. Bate aí agora em mim. Mano, você me mata, velho. Mais um tapa, eu vou de ralo. Você vai ficar tentando? Tá valendo o PP, então? O único batido tá valendo. Você é malandro, mano. Você é malandro, velho. Nem assim vai conseguir, velho. Olha lá, nem... Olha, mano. Malandrinho, galera. Malandrinho é esse meu amigo Terazo. Mas mesmo assim, eu consegui vencer mais uma. É, Terazo, hoje não deu pra você, cara. O Crazy venceu mais uma competição aqui no universo de Dragon Block. Mas agora eu quero desafiar vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu desafio vocês que estão assistindo a entrar no servidor do DBC Super e ficar mais forte do que eu em menos tempo. É o desafio, hein? Quero ver quem vai cumprir.